Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com a nossa TBR da Maratona Literária de Inverno 2017 Vai chegando essa época de friozinho após o meio do ano e tem o que? Maratona Literária de Inverno organizada por Victor Almeida no canal Geek Freak junto de outros organizadores Esse ano a maratona vai acontecer de 16 a 30 de julho A gente tá em julho, né? Só que vai ter um esquenta antes, dia 15 Eu não sei dizer a hora, mas você vai lá no canal deles ou então vai aqui no box de descrição que vai ter tudo bem explicadinho Além disso, esse ano é composto por três níveis Tipo assim, o nível fácil, que tem três desafios O nível intermediário e o nível hardcore E a gente, como é hardcore, vai participar desse mesmo Que são o quê? Novos desafios pra completar o todo O primeiro desafio, então, é ler um livro com a capa azul Victor, esse livro é só capa azul? Não, tô brincando, gente, é a capa do olho azul Que esse aqui é um Jacket Uaaaaaah Então o primeiro livro que eu escolhi foi As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino É um, acho que é um livro um pouco antigo já Mas é um livro que eu ganhei de presente E eu não sei muito o que ele fala Mas ele vai trazer algumas características de algumas cidades Não sei se fictícios ou não Aquelas que sabem muito sobre o livro, né? Mas dá certo São capítulos super curtinhos E eu acho que, assim, vai favorecer bastante Nesse clima de maratona Meu livro de capa azul para este primeiro desafio é Meia Noite 20, de Daniel Galera Pra eu completar, quase completar, na verdade Minha coleção de livros lidos Espero muito Jesus, que eu gosto desse livro Muito O próximo desafio é ler um livro que tenha menos de 200 páginas Vou juntar, vou juntar O mesmo livro, porque As Cidades Invisíveis, eu acho que tem 160, se eu não me engano E, enfim, encaixou em dois, né? Achei ruim, não achei A vida é assim, aproveitando, sobrevive os inteligentes E aí eu vou colocar aqui nessa categoria o Na Escuridão Amanhã De Rogério Pereira, da Cossack Naif É um livro super bonito, pega que nem ele É aquele aveludadinho O que é? Ele tem, vamos lá, 125 páginas, olha isso Menino, na verdade tem 30, gente Tem 30? Olha como é a digação dele É metade, menos da metade da página que tem escrito Vai ser ótimo Menino, vai ser boca O próximo desafio, então, é aquele desafio do livro que você comprou exclusivamente pela capa Esse eu não comprei, mas eu compraria pela capa, então acho que vale Vale Acho que vale Então vai ser Persepolis ou Persepolis, como vocês queiram chamar Acho maravilhoso, porque no HQ também já dá aquela acelerada nas leituras, eu acho Depois de um tempo você começa a achar algumas táticas para maratonas Falando em diagramação, ótima, porque isso aqui é ótimo E capa, que eu achei bem legal Na verdade não tem nada de mais, eu só achei misteriosa Porque eu não sabia nada, amanhã você vai entender ele, Rebeca Esteban Quem falou sobre ele uma vez foi o próprio Vitor Almeida Não lembro se ele falou bem ou mal, mas tá aqui porque é pequenininho É, mas é bonito, é mesmo que você fala Daí agora a gente entra nos desafios do nível intermediário E o primeiro é ler um livro escrito por uma mulher Olha aqui, quem vê de novo, né? Porque eu vou burlar essa maratona bastante Vou sim, porque enfim, a gente tem dessas, né? A gente tem que otimizar as oportunidades da vida O livro que eu escolhi pra cá, eu vou dizer, eu vou dizer esse mesmo, porque enfim, meus livros vários se encaixam em várias categorias Então vai ser Bom Dia Verônica, de Andréa Kilmor Andréa, não, Andréa, eu tava aqui Andréa Andréa Kil, Andréa Kil O próximo desafio do nível intermediário é ler um livro sem saber a sinopse ou do que se trata O meu livro vai ser O Conto da Aya Eu não sei a sinopse, eu sei que existe uma mulher e algum que é relacionado a um grupo de mulheres Pronto, eu só sei isso, mas tipo da sinopse mesmo, eu não faço a mesma ideia o que seja E eu pretendo ler o livro e ver a série E se eu gostar, vocês vão ficar sabendo O meu livro aqui, que eu não sei, inclusive também é o mesmo que eu acabei de dizer Na escuridão amanhã, não sei do que se trata Comprei também pela capa, porque eu acho uma cama jogada Só O próximo desafio, então, do nível intermediário é ler um livro nacional Olha quem tá aqui É um livro que eu quero ler muito, eu já comentei sobre ele aqui E a gente vai coincidir essa leitura aí durante essa maratona Vamos ver se tem uma resenha dupla aqui ou não, né? Fica aí no ar Boninha Verônica também, um livro maravilhoso da Dark Side, que eu estou ansiosíssima para ler E eu tenho a impressão que eu irei gostar Gente, simplesmente todos os meus livros são nacionais Opa, tudo bom? Opa, tenho vários pra escolher E eu vou escolher o que? Arrasou Deixa eu esperar aí Arrasou Todos Eu vou mostrar o Fazelo de Velhos Todos Porque eu ainda não mostrei, mas eu vou mostrar todos depois Pronto, o Fazelo de Velhos é um livro nacional e tá aqui Eu tô arrasou, foi um real Me dei bem Na literatura nacional, viu gente? Mas vou mostrar até outro, vou mostrar Vidas Provisórias de Edna Silvestre também Ele não se encaixa em vários Não, tá arrasou Eu tô aqui, ó Agora a gente entra no nível Hardcore de verdade São mais três desafios E o primeiro é ler um livro que se passa em um período histórico importante Provavelmente ele vai aparecer aqui, né? Mesmo porque ele se encaixa em três categorias, minha gente Então eu acho que isso é um sinal Sim Pra eu ler ele logo E dizer o que eu achei sobre ele Eu vou dizer mais uma vez também Eu acabei de mostrar E eu vou mostrar Vidas Provisórias Porque ele tem aqui um período, né? Que se passa em 1970 Que é o período de ditadura militar no Brasil Vem o próximo desafio Que é ler um livro com pontuação no título Algum sinal de pontuação? Esclamação Interrogação Vírgula Hífen Interrogação E já Bom dia, Varônica, né? Bom dia, Varônica Bom dia, tudo bom, né? Tudo bom, Varônica Ok Então tem uma vírgula Então a gente, né? Nós vamos ler Vai ser óbvio Não apenas o próximo como o último É ler um livro que é muito criticado Ou que alguém não gostou Eu vou me aproveitar de um desafio Que a gente se propôs esse ano, né? E o meu... A minha... O meu resultado foi ler Crepúsculo Então eu acabei colocando Essa capa também não vai me ajudar Tá aqui pra representar É bom porque eu acredito que seja uma leitura rápida Aí quando o Vê termina o Maratona Eu era só fã de Crepúsculo Bota no capinha de vampiro saindo Ai, não é ligado vampiro não Porque eu cheguei a ficar triste O livro que eu escolhi aqui foi criticado Bastante criticado, mas para o bem Enfim, criticado pode ser pro bem ou pro mal Na minha opinião E como eu não escolhi um pro mal Escolhi um pro bem Vou fazer o Ludo e Velhos Mostrando mais uma vez de Rodrigo Lacerda E eu vou começar a edição É bem bonita a capa A negravação é ótima Eu amo acompanhando as letras Manda mais Manda mais, estamos esperando E aí? Fala aqui nos comentários Se você também vai participar da Maratona Quais livros vocês querem muito ler Lembrando que essa edição da Maratona Vai acontecer mais ali pelo Twitter Mais enfaticamente E também tem o aplicativo, não é isso? Bem Vamos deixar as informações aqui embaixo Então quem for participar Vamos embora E pra todo mundo se comunicar Se ajudar E se animar E se xingar E vamos pra frente Não esquece que aqui no box de descrição Tem link pra todos esses livros Que a gente falou Que tem na Amazon Deixa o seu like aqui Se assistiu o vídeo até este ponto Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito Vamos participar da Maratona Junto com a gente E fica ligado em todas as nossas redes sociais Valeu Valeu Tá ouvindo Tá ouvindo Tá ouvindo Dá a pessoa amassar ouvindo Tchau 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 Obrigado.